A grande abração do Aleluia, teu amigo Espírito Santo, Aleluia, do Váculo do Céu. Aleluia, quem te conhece, quem sabe quem te conhece. Aleluia, quem está aqui, o teu amigo me esconda. Aleluia, quem tem o meu coração sem dor e junto com Deus. A grande abração do Aleluia, quem está aqui, o teu amigo Espírito Santo e quem te conhece. Aleluia, quem será aqui, o teu amigo Espírito Santo e quem, o meu coração, Sabe o que eu sou E mesmo assim Se torna Se torna Se torna E mesmo assim Se torna Se torna Se torna Se torna Maratíssimo Tu és santo Tu és santo Tu és santo Que outra palavra Te faz necessária Pra te despeder Tu és santo Tu és santo Tu és santo Eu vou Tu és santo Eu vou A te despeder Espírito Eu sou Amigo 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 Rezão Consolo Espírito Santo De Deus E Fala Comigo Que agora Combi Mãos Armàngidos Inexperíveis E com os momentos não vem me convencer Que eu sou dependente de Deus 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 Não se calmas de mim Não te retires de mim Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Que eu sou dependente de Deus Que eu sou dependente de Deus Espírito Santo Ele está aqui O teu amigo Que te conhece Solta o teu coração Fala contigo Este não te decepciona Esta é o teu amigo de verdade Aleluia Se faz decisão Pra te descrever Pra te descrever Aleluia Espírito Santo Por nosso sentido O meu amigo Meio A ambre O meu amigo É pelo máximo É pelo máximo Eu chegueiame Estão Estão Eu que me dava